Oi, eu sou a Chiquinha, meu nome é Chiquinha. Eu me chamo Chiquinha, sou filha do Sr. Madruga. Meu pai é o Sr. Madruga. Meu pai se chama Sr. Madruga. Eu e meu pai moramos em uma vila. A vila é pequena. A vila tem muitas casas. As casas são pequenas. As casas da vila são pequenas. Eu sou amiga do Chaves. O Chaves é meu amigo. Eu e o Chaves somos amigos. O Chaves é um menino. Eu sou uma menina. Eu e o Chaves somos amigos. Eu e o Chaves moramos na mesma vila. O Chaves e eu somos vizinhos. Nós somos vizinhos. Nós moramos na mesma vila. Eu moro em uma casa, junto com meu pai. Minha casa tem um número. Minha casa é a casa de número setenta e dois. O número de minha casa é setenta e dois. Minha casa é uma vila. Eu queria que o Chaves gostasse mais de mim. Mas ele me dá pouca atenção. O Chaves só pensa em duas coisas. Comer e brincar. Quando o Chaves não está brincando, ele está comendo. Quando ele não está comendo, ele está brincando. Às vezes, o Chaves nem brinca. Porque não consegue parar de pensar em comer. Eu gosto muito do Chaves. Eu gosto muito do Chaves. Eu queria que o Chaves pensasse mais em mim. Eu queria que ele gostasse mais de mim. Eu gosto muito do Chaves. Eu gosto muito do Chaves. Eu gosto muito do Chaves.